Aí, rapa, minha linha de nalho vai embora hoje, hein? Vai minha linha de nalho embora hoje. Mano, é o seguinte, tropa, vocês que acompanham os vídeos passados aí que eu soltei, o Peterson deu toda a linha dele, mano, da lata dele, pras crianças. A lata dele tinha bastante... A lata não, a carretera dele tava com bastante linha, tá ligado? Tinha, mano, umas duas mil jardas de linha dele. É, verdade. Mano, tinha muita linha, mano. Aí, os moleques mesmo, ele mesmo quis dar a linha dele pras crianças, deu linha pro Baianinho, deu linha pro São Caetano e acabou ficando sem nada, tropa. Sem nada, a lata dele tá zera. Ele não tá empinando o pipa esses dias. Fui lá chamar ele, ele nem quis sair, mano. Pra fora ele tá tristão, rapaziada, porque tá sem linha. E eu tinha falado pra ele que ia dar a minha linha pra ele e não dei, tá ligado? Acabei não dando a minha linha. Aí ele ficou sem empinar. E hoje eu vou ir lá fazer uma surpresa pra ele, vou dar toda a minha linha de nalho pra ele, demorou? Então, tropa, já vai deixando aquele likezinho no vídeo. Hoje eu acho que ele vai ficar feliz, que ele vai poder voltar a empinar pipa. Bicho, já tava esses dias tudo em casa, trancado. Ele deu a linha dele toda, Jão. Deu toda, pai. Deu a de nailo pro Baianinho e deu a normal de algodão linha lisa pro São Caetano. Aí ele ficou como? Em casa sem empinar. Demorou? Então tá começando mais um vídeozão no canal do Menina Arena. Que fuder, calma! Ela tá delicando o esgoto, Jão. E aí, Jão? Ó, tá me molhando, parça. Então é isso, tropa. Tá começando mais um vídeozão no canal do Menina Arena. Seja que não vai ser, já é muito bem-vindo ao canal. Tamo chegando em 100k de inscritos. Então já se inscreve aí no botãozinho e inscreva-se. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se você ativar o sininho aí, rapaziada, ó. Se que sai vídeo no canal do Menina Arena, você já vai ser notificado. Todo dia sai três vídeos, mano. Um às 11h, um às 7h e um às 9h. Menina Arena levando a diversão daquele jeito. Então já ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Demorou? Tô com os filhote. E aí, Gato? Será que ele vai... E aí, mancada, mancada, mancada. Ó, o Endo, ó. Tá chapando dentro da sua casa. Esse chinelo aí, olha o chinelo do Batata. Olha o chinelo do Batata. Ele botou aqui. Oxe, olha o homem, chegou aí. Pois, saiu de casa, pai? Ah, dois conto. Saiu de casa, pai? Uhum. Tá bravo? Tô. Tá triste? Tô. Deixa eu ver sua carretilha. Tá vazio, molecote. O Petro tirou o tênis aqui, tropa. Acabou de chegar da escola, mano. Ah, não. Põe isso aí, põe isso aí, põe isso aí. Ainda cheirando, olha lá que não, gente. Credo? Então, dou toda a minha carretilha pra quem cheirar o tênis do Petro. Eu. Cheira aí, cheira aí. Dá pro João cheirar, dá pro João cheirar. Não é pra jogar no chão, não. Tá com cheiro de quê? Tô. O cara cheirou o tênis do... Agora você não ganha nada, cara. Tá com cheiro de... Tô. De peixe? Cheiro de chulé da pera, mano. Você tinha coragem, tropa? Comenta aí se você tinha coragem de cheirar isso aí, mano. Esse vídeo já merece muito like. 1k de like é a meta nesse vídeo, tropa. Já deixa aquele like. A encheria do moleque tá vazia, mano. Por quê? Tá sem linha, galera. Não, normal. Você deu só linha pra quem? Eu não, aquele da moleque. Aí, Petro. Então. Deu a linha toda pros moleques? Deu a linha, tá? Deu tudo pros moleques, viado? Eu tava, eu não dava, não. Caralho. Tá quantos dias sem empinar já? Quatro dias. Quatro dias, porra. Minha casa já tá soltando ainda. Tá soltando? Aí é osso. Mas você falou que ia comprar outra linha, né? Não comprou ainda, não? Tá sem dinheiro? Eu vou receber semana que vem. Aí é osso, mano. É a escola? Caramba. Tá atrás da escola? Ah, parça. Eu não falei pra você dar a linha pros moleques. Porque você aqui, você lembra, né? Cabei num croixá. Você que falou que tava cheio de dinheiro, que depois você ia comprar uma linha. Cabei num croixá. Pegar aqui na carretilha, ó. Minha linha tá aqui. E, mano. Parça, eu não vou te deixar sem linha. Você vai voltar a empinar, demorou? Vai me dar a sua? É de açaí com... O que que você acha? Se não quiser, vai só ficar sem linha. Não, tá suave, mas vou te dar, demorou? Tá muito obrigado, não me dá. Aí, tropa. É o seguinte, mano. Pensei bem aqui, ó. O Petson não vai voltar a empinar. A pipa tava sem empinar, porque ele deu toda a linha dele pros moleques. Ele foi humildade, dividiu a linha dele com as crianças. Só que acabou ficando sem, mano. Mas tá suave. Vou dar a minha linha aqui pra ele, rapaziada. Depois eu compro outra pra mim, demorou? E marcha. Ele vai enrolar aqui. E aí, tropa. Fiquei com dó dele, tava sem empinar. Ele tava em casa, mano. Chamei ele lá pra sair. Ele nem quis sair, porque ele tava triste sem linha. Olha ele. Os moleques tudo com sorvete. Ai, pede a boca, ó. Ah, não. E o meio doente, do João, do Petson? O quê? Esse aqui é um real, gente. Comprar lá um pra mim, pai. Dá um dinheiro. Ah, não. Aí, não. É isso, tropa. Pô, vou dar a minha linha aqui pro Petson, mano. Alguém tem que segurar aí. Vou segurar aqui, Petson. Eu seguro. Segura aí, João, pra ele. Agora já era, né, pai? Vai voltar a empinar. Tava triste já, né? É ansado, vai ficar sem empinar, tropa. Ele tá quebrado, pô. Ele tá quebrado. É isso, amor. Vou fazer, ele vai enrolar aqui a linha de nada. Bastante aqui, mano. Agora eu que vou ficar sem linha, pai. E agora? Tá bom, tá bom. Já era um monte. Eu que vou ficar sem empinar agora. Chega, tem jeito. Tá bom. Isso aqui é osso. Você vai emprestar sua linha pra me empinar depois? Demorou? Marcha pra eu não enrolar nada. Não tem regulado, não. Se você tivesse dado a maçã ontem. Eu te dei maçã ontem, João. Olha, a escola tem, caralho. Ó, Joãozinho. Joãozinho, vai na verdade. Tá da hora esse sorvete, pai? Comeu seis bolinhos hoje. Não deu um pedacinho pra não. Não. Ô, ô, ô. Foi verdade, Anjo? Foi verdade? É, tá acabando aqui a naia do troco. Pede que você enrola bastante ali, mano. Mas e aí, rapaziada? Já vai deixando o likezão nesse vídeo. Esse vídeo merece muito like. Tá cansando os braços aí, pai? Ele até cansou os braços. Marcha. Cansou, moleque, coach? Tá feliz agora? Agora eu vou. E aí, já vai subir o pipão? Eu vou. Aí, meu crio. Só falta a chileninha, pai. Só falta a chileninha? Fale pro irmão, dá um picão? Não. Dá lá pra pôr, pôr e ver. Não. Tem bastante linha ali, cão, pôr. Tá acabando aqui. Você amarrou aqui? Tá amarrado, filho. Lógico. Quem amarrar aqui, hein? Coloca a linha lá que não amarrar. Aí, tropa. Tá feliz agora, parça? Só falta o pipa. Só falta o pipa agora. Não, a lata ficou até mais bonita, parça. Ó, tropa. Quando ficou mais bonita, o que vocês acham? Lá tá vazia, não dá, mano. Lá tá vazia, esquece. Ainda não quer me dar o pipa. Gostou, pai? É isso, vai voltar a empinar? Ó, o Júnior, Júnior, deu logo o pipa pro Peterson. Agora você tá completo, né, pai? Já coloca no alto. Anima, colocar no alto. Rapaziada, mano, ó. Dei linha de nylon pro Peterson, mano. Vai voltar a empinar, não vai ficar mais triste em casa. O Júnior chegou, mano. O Júnior já deu logo o pipão pra fortalecer. Já demos logo o kit pro moleque. Agora é eu que tô com a minha lata vazia, mano. Olha a minha caixinha. Dá até tristeza em ver a lata assim, né, família? Vai dar bom, né? Ah, não, mano. Dá até tristeza em ver a lata assim, né, não, minha? Pode colocar? É, dá tristeza, né? Então se você tem uma loja de pipa aí, já chama o carro, né? Ai, gente. O Júnior é marketing, o Júnior é marketing. Ei, mano, tá com a loja. Mano, é o seguinte, tá chegando aí, ó. Júnior, Júnior, mano. Esses meses, vocês sabem que estrala de pipa em todas as quebradas. Comenta aí se na sua quebrada já tá lotando de pipa. Se você já tá soltando pipa. Muitos ainda não estão por causa da escola, né? Que a maioria da rapaziada estuda de tarde. Comenta aí que horário você estuda. E é isso, tropa. Márcio, o Pets vai colocar o pipão que ele acabou de ganhar do Júnior. Júnior fortaleceu, hein, pai? Isso aí, isso aí. Júnior é fiote. Inscreve no canal do homem. Vambora. Solta a rabiola aí, pai. Ai, Calica. Aí, o Pets é zica nos pipa, hein, tropa. Ai, já tá no alto. Esqueça. Aí, o Ender falou que vai apagar chupi-chupi pra todo mundo. Aê! O Ender vai apagar chupi-chupi pra todo mundo. Ixi! Tá chave, pai? Aí, Calica, arrasta. E aí, o Ender? Arrasta aí. Ai, que nave, papai. Chave? Chave. Credo. Deus é pai. É isso, tropa. O homem tá com o Naila agora, tá? Sai da frente dele, tá? Ai! Tecnologia do... Morango. Do morango. Esqueça tudo. Tá, pai. É isso? Gostou mesmo? Aham. Já tá feliz? Aham. Sem tristeza, né? Esquece. Pede ser zica, tropa. Já ganhou logo um murcha do Júnior. Vambora. O bago embolou. Ixi, embolou, embolou, tropa. Enrola, enrola, não perdeu. Enrola, enrola, enrola. Deu, 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 pede, pede. Tá, mano. Tá, mano, pede, mano. Puxa, pai, puxa. Corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá, corre pra lá. Nossa, tá correndo puxando, pô. Calma, calma, calma. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Volta tudo pra cá, ó. Volta tudo, volta tudo, tropa, volta tudo. Volta tudo, distorce, distorce. Manobra o pai, manobra o pai. Aí, será que vai sair, mano? Não boludo, rapaziada. Ah, vai sair, vai sair. Vai sair, rapaziada. Vai, Pet, você é monstro. Tá puxando agora, Pet. Aê, moleque meu. Você é zica, pai. Isso. Saiu de lugar pra errar o carro. Aê, moleque. Aê, moleque. Você é monstro. É isso, pai. Fala que você é monstro. Você é o quê, Cusão? Sou monstro. Você é artista, pai. Esquece. Vambora, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Tropa. Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo. A meta de like é 1k de like. Se inscreve aí no canal. Vamos chegar em 100k de inscritos. Demorou, travou pertinho, travou mais perto que nunca. Vambora. O Pet se gostou muito. Ele falou, ó, tá feliz vai poder voltar em Pina Pipa. Eu que tô sem linha agora. Vou precisar de uma linha nova. Mas é isso, tropa. Tamo junto. Menino Araná tá na casa. O bagulho tá sério. Se você que é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. Fideliza no like. Aquele joinha, rapaziada. E marcha. Demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Menino Araná tá na casa. O bagulho tá sério. Esqueceu, meu bebê. O pai tá na casa, tá? Tchau.